Música De todo o coração Quando eu dá canto Diz a todos nós Pois bem é verdadeira Jesus Cristo é Eu lhe fui encerrado Oh, pra belas é Quando eu dá canto E te está assim E se eu lhe venho Não mais vivo eu Mas se eu lhe venho E se eu lhe venho Não mais vivo eu Eu lhe venho 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 Eu lhe venho